Que tal? Quer tomar um cafezinho? Aqui na Faxel você tem cafezinho que o Marcos te convida a vir tomar, é isso Marcos? Pode ver aqui, o café é uma delícia, como tudo aqui na Faxel é uma delícia. Tudo muito organizado, né? Tudo bonitinho, tudo perfeito, através de fazer agora dois cafezinhos pra gente aqui, fantásticos. Que delícia, gente, olha, então... Vem pra cá, que tudo aqui é maravilhoso, do café ao preço dos aparelhos desaparecidos. E o atendimento que é muito importante, olha, essa máquina aqui realmente tá lá, né? Gente, eu queria mostrar pra você um pouquinho da Faxel. Aqui, esse é um vendedor, seu nome? Napoleone Júnior. Napoleone Júnior, olha só que nome, hein Marcos? Onde você arrumou de vendedor? Nobreza. Pelo nome. Olha, tudo com computador, todos os vendedores têm um microcomputador na mesa pra te atender melhor, pra te levar, olha, a melhor forma de pagamento e toda a infraestrutura que a Faxel pode oferecer pra você. Agora, Marcos, eu queria perguntar uma coisa pra você. Não só quem não tem muito tempo, trabalha muito, que é empresário, quer comprar um celular, quer presentear, você tem como levar até o cliente? Tem, você pode ligar no 0800 559595, que é um televendas que nós temos com 50 atendentes, onde você pode comprar aí da sua casa ou do seu escritório. É super simples, você liga, escolhe o modelo que você quer, discute forma de pagamento, preço, kit, os acessórios que você precisa, compra, a gente vai levar pra você. Se não tiver de acordo com o combinado, você devolve tudo, não paga taxa, não paga nada. Eu tenho certeza que você não vai devolver, porque aqui na Faxel tem toda a infraestrutura pra te oferecer. Eles estão de segunda a sexta, das 9h às 22h, sábado das 9h às 20h, aos domingos, agora, passou o Natal, você não vai estar mais, né? Não sei, pode ser, depende do movimento, se tiver movimento, nós vamos estar abertos também. Então você dá uma ligadinha pra confirmar. Se tiver que soltar as cartas, nós estaremos aqui pra ver. Eu tenho certeza que vão estar, Avenida Moema 170, aqui em Moema, Rua Oscar Freire, 1568, nos Jardins, lá no Tatuapé. Tatuapé, na Rua Serra do Japi, 1286. E no Shopping Morumbi também nós temos um stand no piso superior. Dá uma ligadinha pra confirmar o horário. 0800. Trabalhamos com o Pages também, o da Pagenet, é uma operadora fantástica, você vai ficar satisfeito também. Então fala o telefone, 0800. 0800-559595. E a gente volta já já, e Faxel, corre. Vem pra cá.